Olá pessoal Olá galerinha do meu canal Bom dia Quarta-feira Graças a Deus Mais um dia de vida Ou menos um dia de vida Tira a dúvida aí Tira a dúvida aí gente É mais um dia de vida ou é menos um dia de vida Eu vi um Um cidadão dizendo aí na internet É menos um dia porque você gastou Então não é parabéns por mais um dia não Parabéns por menos um dia Que você gastou Mas seja mais ou seja menos O importante É a nossa felicidade O importante é ser feliz Ser feliz é ter saúde Ter paz Ter Deus Ter Deus em primeiro lugar Ter saúde Ter paz Ter família Ter amigos Ter vizinhos Antônia Pinheiro Bom dia Antônia Beijos no Hermenegildo Vive da pipoca Então falando em Deus A Antônia apareceu A Antônia que é uma fervorosa Uma devota Católica Casada com católico Mas a religião divide as pessoas Eu também sou católico Mas nós temos fé em Deus Toda religião Tendo fé em Deus é o que basta Mas nós temos que agradecer Antônia Minha chará A saúde A paz A harmonia Essa natureza linda Bela Que você ainda não veio aqui Né Antônia Ainda não veio aqui Eu sei que seu condomínio é Melhor do que esse nosso Mas vem aqui Tragaçaram o Arthur Hermenegildo Pra gente tomar um banho de piscina Fazer um churrasquinho Pra ganhar uns 3 quilos de bicanha Viu Mas gente Cumprimentando os amigos Esse vídeo aqui Eu vou colocar no nosso canal Do Youtube Ter Adrenalina Para não envelhecer Ficar sempre jovem Igual o Hermenegildo A gente vê assim Dá 50 anos Ninguém disse que ele já tem 55 Tempo nublado Atenção Parapentistas Kaitsufistas Surfistas Praístas Tempo nublado Nublado E eu ainda não tomei nem café Aí eu Vim aqui fazer Um As artes aqui fora E me lembrei de fazer aqui Esse vídeo aqui Principalmente pra quem já foi criança Você já foi criança lá em Itapipoca Antônia? Se você já foi criança E teve paixões na sua vida Realizou sonhos Outros ficaram pendentes Eu tenho muitos sonhos pendentes Porque Eu sempre fui uma criança pobre Os meus pais me criaram Com muita dificuldade E eu sonhei demais Eu sou um sonhador Tive muitos brinquedos Graças a Deus Tive a minha bicicleta Mas a maioria dos brinquedos Eu não tive Aí eu brincava muito de pipa Muito de arraia Arraia Tem que falar assim Porque lá em Natal A gente chamava Coruja Minha coruja Aí tinha os ratinhos também Os ratinhos eram Os papagaios que a gente fazia Com a folha de caderno Aí tinha papagaio Coruja No Rio de Janeiro Se chama pipa Outros estados Devem chamar Um nome diferente E eu era fã disso Brincava o dia todo De ratinho De papagaio De corte Naquela época do cerol Tinha pouco movimento Hoje em dia o cerol É até Acho que é até um crime É até uma contravenção Você utilizar o cerol Porque muitos carros Muitas motocicletas As pessoas são Degoladas Causam acidentes Número de carros De carros De veículos Muito grande Mas na época Que eu brincava Nas ruas Não tinha nem moto Não existia nem motocicleta Na década de 70 Só existiam as motocicletas Do exército Aquelas que o Hermenegildo Andava fazendo A segurança do presidente Da república Aquelas Aquelas bichonas importadas Aí o pessoal podia fazer Tem cerol Para cortar a pipa Um do outro Então a grande verdade É que eu Sempre brinquei de arraia Mas muitos sonhos Não realizados E agora Depois de velho Prestes a me aposentar Eu resolvi Realizar alguns sonhos Que eu possa Realizar ainda E um dos meus sonhos É voar Aí o que foi Que aconteceu Olha aqui Velho atrevido Comprei um parapente Parapente É esse bichão aqui Esse bichão aqui Vou mostrar para vocês Deixa eu mostrar ali Para vocês É Parapente É esse bichão aqui Comprei um parapente Que é esse bichão aqui Que tem esses tirantes aqui Que você se prende no corpo E salta de uma montanha Você pode ir lá para Itapipoca E saltar daquelas montanhas lá Eu já saltei na Pacatuba E também você utiliza O parapente Que é isso aqui Para Você utiliza o parapente É Nas dunas E aqui nós temos um Local muito bom Aqui em Fortaleza Muito bem explorado Ali pelo Silvio Capibaribe E pela esposa Leira Capibaribe E pela filha também A Letícia Uma menina que só tem 15 anos Não 11 anos Ou 13 Ela começou com 11 Depois eu vou entrevistar A Leilane Pedi para entrevistar A Letícia também E ela já dá show Ali nas dunas Da Sabiaguaba Então se você não conhece As dunas da Sabiaguaba Que fica logo ali Naquela direção Do lado de esquerda Aqui do Beach Park Lá tem uma turma Muito boa Paulo Duarte Lá do Assaré Viu, Hermenagildo? Tem o Paulo Duarte aqui Que é piloto Que mora bem ali na frente Do lado direito ali Paulo Duarte Que é até pastor também É até pastor também Você é quase um diácono Da igreja católica O Paulo É do Assaré E ele também brinca Lá nas dunas Da Sabiaguaba Então isso aqui Gente É o parapente Você faz voo livre Com ele Você faz voo livre O Luciano Barbosa Está assistindo Luciano Barbosa Eu estava falando Da minha infância Boa parte da minha infância Da minha adolescência Melhor dizendo Foi lá no São João do Tauape Na rua Cruz Abreu Seu vizinho Vizinho lá Daquela turma boa Do Orismar Que hoje é médico Lá em Biapina Já foi prefeito duas vezes Casado com a Marta Que é enfermeira Que já foi prefeita também O Orismar O Marcos Almeida Que é médico também Excelente médico Cirurgião Tem três filhos médicos Ali na Cruz Abreu Naquela galera Ali do São João do Tauape Então Isso aqui É o parapente Você voa Você faz voo livre O voo que você faz No parapente É com auxílio Do vento Agora o que é que acontece O homem Ele tem se desenvolvido As pesquisas A ciência Porque O material Que foi descoberto Nas últimas décadas Por exemplo Essas linhas aqui Elas são linhas de Eu não vou aqui Vou ter que cuidar Para não falar besteira Mas Esse material De carbono De polietileno Um material Extremamente seguro Essas linhas Porque São nessas linhas Que a gente se amarra A nossa segurança Fica nelas Então Esse aqui é o parapente Agora O homem foi mais além Ele pegou E inventou Um motor Que ele coloca Nas costas E um dia Eu vou ter um também E Ele transforma O parapente Num paramotor Aí quando ele Transforma o parapente Num paramotor Aí ele não precisa Nem da Nem da serra E nem das dunas Para voar Ele só precisa Da praia Só precisa do mar Só precisa de área livre Ali está o Beach Park Então O Paulo Duarte Que é lá do Açaré Tem um paramotor O Silvio Capibaribe É um dos melhores pilotos De paramotor Do Brasil O Andrade Também Que voa ali no Beach Park Excelente piloto Que faz voo turístico Basta colocar aí Hashtag Bora Voar Então A A Os meus colegas Do hobby Que me corrijam Mas está aí O parapente Que você voa Que você faz o voo livre Com Demetrio Lá na Pacatuba Grande piloto Demetrio Bandeira Uma pessoa sensacional Um homem de caráter Um homem de moral Um homem respeitador Um amigo do coração Gente nossa Gente nossa O Demetrio Bandeira Então Ele voa O Parapente Lá na serra E quando você bota o motor Nas suas costas Aquele motorzão redondo Ele se transforma Em um paramotor Então Essa É uma das minhas paixões E aqui É um dos meus sonhos Realizados O O O O O parapente Esse parapente aqui Você se adapta Você faz uma adaptação Você vai Você faz o voo nele Preso A uma cadeira Chamada Celete Eu vou pegar aqui Espera um minuto Acabou Isso aqui é a Celete Você se prende nela aqui Prende os braços e os pés Você prende É É É bom que você não tenha muita barriga Não sabe Para voar nisso Você Você prende aqui Os seus pés Prende os braços Aqui os seus mosquetões O equipamento é seguro Os equipamentos são seguros Essa Essa Essas tiras aqui Elas Essas tiras aqui Elas são testadas Em laboratórios De alta tecnologia E elas Aguentam Um peso Ela só Rompe Por 6 mil quilos 6 mil quilos O garoto aqui Só pesa Cento Cento e quatro quilos Engordei de novo Então Não tem como Um ser humano Por mais pesado Que ele seja Romper Uma Uma tira dessa Agora os acidentes Acontecem Por que acontecem? Porque muitas vezes Olha a bandeira do Brasil Aqui Muitas vezes O piloto Se descuida Coloca a celete Para voar Aí não tem vento Ele vai conversar Não tira a celete Não conecta direito Aí quando chega o vento Ele coloca a celete Não checa Vai Cai E morre Como qualquer pessoa Pode morrer Andando de bicicleta Dentro do banheiro Andando de bicicleta De motocicleta De carro De ônibus De trem De avião E ninguém deixa De andar de carro Ah eu já não ando mais de carro Porque morreu uma pessoa No acidente de carro Não existe isso Então o que você tem que fazer Na sua vida É ter muito cuidado Inclusive para não escorregar Dentro do banheiro Porque nós temos aí Amigos Inclusive do hobby Com problemas neurológicos Com platina na cabeça Vou falar de perto Para ficar bem claro Com platina na cabeça Porque caíram De parapente De paramotor De kitesurf Não Caíram dentro do banheiro Então o pessoal Da minha faixa de idade Do idoso Ele tem que ter muito cuidado Com queda na altura do corpo Dentro de casa E principalmente Dentro do banheiro Então aqui está a celete E você se prende nela Para voar O parapente Que é esse aqui Ou o paramotor Então É um dos sonhos Que eu realizei Na minha vida Comprar Adquirir Um Parapente Não adiantou A Sandra Chiar não Porque ela vai ficar viúva De qualquer maneira Se ela ficar viúva Ela fica milionária É um seguro de vida De um milhão de reais Ela fica muito bem Eu deixo de dar despesa Em casa Mas gente Curtindo a vida Porque a vida É para ser curtida Com amor Com amizade Com felicidade Semana que passou Eu realizei mais um sonho Em minha vida Comprei também Eu que nunca surfei Nunca fui surfista Porque Sempre amei o mar Sempre amei o mar Mas os meus pais A gente morava longe da praia A gente morava lá em Natal Hoje em dia a praia lá É bem pertinho ali Perto do Castelão Mas antigamente Não existia nem passagem Ali para Ponta Negra A não ser viajando Então a gente ia pouco Para a praia E eu tinha uma Eu lembro que eu tive Uma pranchinha de isopor Então eu nunca fiz surf Nunca fui esses Esses garotões por aí Muitos filhinhos de papai Eu não tenho nada contra Então eu nunca surfei Mas aí A tecnologia avançou E os homens inventaram Essa coisa fantástica aqui também Que se chama parapente E o que é o parapente? Depois nós vamos pesquisar Sobre a história do parapente Eu não sei se vem da França Vou entrevistar aqui Uma galera legal Gilberto Gilberto Gouveia Que é um Um ícone Pessoal da galera do L Que eu mando aqui um abraço Para o Mácio Para o Vaguinho Para o Jessiano Para todo aquele pessoal O Capitão Tio Célio Celino Pessoal lá Da Leste Oeste Da Vila do Mar Lá só tem cobra Aqui no parapente No parapente No kite surf Porque não vale confundir O parapente é esse Aqui é o kite surf E o que é o kite surf É Você Tem esse equipamento aqui Que ele infla também Ele é Inflado com a bomba Vou pegar ali a bomba E tem acessórios também O kite surf Tem acesso Tudo dá trabalho Tudo dá trabalho Tudo requer exercício físico Mental E Deixa eu mostrar Para vocês aqui Deixa eu mostrar Para vocês Me dá só um minutinho Por favor No parapente Já mostrei para vocês Ali o parapente Você vai no acelete Aqui no kite surf Você usa aqui Esse equipamento aqui Que se chama trapézio Você se prende aqui No trapézio Tem que se acorchar também Tem que Colocar aqui Tudo direitinho O ideal é que o cara Não seja tão Não seja tão barrigúte Você faz aqui As conexões Está nem fechando aqui Agora E Você utiliza também Você pega aqui Então Então Tem que Aqui E rápido. Desculpa. Prato. Prato. Já tem a frente de rabo. Prato. 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 E pedi aqui para a Sandra, minha assessora, para assuntos cineabacográficos. Então, no kai de surf, você utiliza uma prancha. Uma prancha de surf. Eu que nunca surfei, agora eu tenho uma prancha de surf. Então, você coloca isso aqui nos pés. Coloca isso aqui nos pés, a prancha nos pés. Dá uma arremata. Dá um armador aí. Dá um armador aqui. E o kai de surf. O kai de surf, você também tem os tirantes. São as linhas. No kai de surf. Aqui tem a distância da cabeça da gente, do kai de surf, são 25 metros. E é exatamente aqui, o tamanho dessas linhas. Então, você se conecta aqui. Você se conecta aqui. E... Ah, a bomba. A Sandra está trazendo a bomba. O kai de surf. 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 Então, ele tem uma cenela. Você enche com a bomba. Você dá aqui umas... Umas duzentas bombadas. Você já começa a emagrecer. Antes de começar a fazer o esporte. Você já começa a emagrecer. Você tem que inflar o kai de surf. Aí, quando você infla. Que preve. Aí, você vai para a água. E tem que ter muito cuidado também. Porque... Já aconteceu acidentes fatais aqui em Fortaleza. Teve um cidadão lá na leste-oeste. Que deslizou. Dizem, né? Que me perdoe a família e os amigos, né? Mas dizem que o vento estava muito forte. E tudo aqui depende do vento. Se não tem vento, você não brinca. Se tem vento demais, você não brinca também. Dizem que os amigos avisaram. O vento está forte. Não vá. O vento está forte. Não vá. Mas aí, a vontade do cidadão brincar era tão grande. E eu não tiro a razão dele. Que pode acontecer comigo. Que Deus me livre. Mas eu primo muito pela segurança. Que ele foi. Embora o equipamento tenha... Tenha os mecanismos de segurança. Para você se desviar. Eu ainda não... Não sei os nomes técnicos. Mas esse aqui é um deles. Que na hora do suporco, você pode acionar aqui. E solta o kite. E ele cai na água. E se ele continuar te arrastando. Você vai para esse outro aqui. Que é... Agora eu esqueci do nome. Porque é muita coisa. A Sandra disse que eu estou ficando cadu. Mas é o list. É o list. Está vendo aí como eu estou ficando cadu? É o list. Porque é muita coisa. Aí, você acionando o list. Você se livra do kaitsu. Você perde o kaitsu. Nas pedras. Nas margens de um rio. Mas você não perde a vida. Então. Basicamente é isso aqui. É... É um esporte. É um lazer. É uma paixão. Nós temos aqui o kumbu. Onde eu comecei as minhas aulas de kaitsu. Lá na barraca do B. E mando aqui um abraço para toda a galera de lá. Para o Natan. Meu primeiro instrutor. Para o loiro. Para aquele pessoal fantástico. Lá da Barra do Cauípe. Para o B. Que me alugou kaitsu. Que vende equipamentos. Eu vou aí comprar um equipamento. Mais equipamentos. Mais acessórios. Porque tem que ter as roupas. Tem que ter protetor solar. Eu sou um fã do sol. Eu não tenho medo do sol. O sol para mim é energia. Mas. Para passar o dia na praia. Como eu vou passar a partir de agora. Porque. Agora. Os ventos estão voltando. Passou o meu aniversário. E os ventos estão voltando. Então. Até o final do ano. Suspende drone. Parapente. Eu vou dar um tempo. Porque tem que ser uma coisa de cada vez. É muita logística. E hashtag. Agora é kait. Então. Tem que passar protetor. Senão você se queima mesmo. Tem que ter um colete também. Porque se você. Cair lá dentro. Você está com um colete. Está ali aquele meu colete. Inclusive. Não é nem o colete do kait. É o colete da pesca. Os colegas até fazendo hora. Porque eu fui. Os meus filhos reclamando. Que eu fui com um colete. Da pesca. Pai. A galera está mangando de ti. Eu tenho nada a ver. Que ninguém mande de mim. Meu amigo. Mande. Enquanto vocês estão mandando de mim. Eu estou vivo aqui. Quando vocês pararem de mangar de mim. É porque eu morri. E não estou mais fazendo nada. Então eu fui fazer. Olha o meu crime. Eu fui fazer. Kait Sur. Um colete da pesca. Então eu vou comprar um colete próprio do kait. Que a Sandra quer. Que eu saia por aí. Bonitão. Gostosão. Afinal de contas. Ela diz. Meu filho. Você não fala que é o kait do idoso. Cada vez mais gostoso. Então se arruma. Vai direitinho e tal. Então estão aí. Minhas duas paixões. Quero agradecer a sua audiência. Pode compartilhar. Comentar. Criticar. Só não chame nome feio. Nem fale da minha mãe. Então estão aí. As minhas duas paixões. Atuais. Materiais. Já passei por motocicleta. Já passei por drone. Por aeromodelo. Avião. Helicóptero. Depois eu tenho uma história para contar. Muito legal dos drones aqui. Aqui no condomínio. No marino. Então estão aqui as minhas. As minhas paixões atuais. O kait surf. Que se faz no mar. Exclusivamente no mar. E o parapente. Que se faz na serra. E também nas dunas do mar. Esportes que você tem que agir. Com muita segurança. Explorando. Esse marzão lindo. Essa nada.